A riqueza brasileira são trilhões de dólares que estão no subsolo amazônico que você poderá explorar sem destruir a floresta. E esse dinheiro poderá ser revertido para a população brasileira. Não somente os indígenas, mas o brasileiro em si, nós não estamos devendo muita coisa. O Brasil não tem um povo pobre que ainda carece de educação, de saúde. Por que o governo brasileiro não implementa ações de uma exploração racional, consciente dos nossos recursos minerais, das nossas pedras preciosas na Amazônia?